A gente falou aqui do novo console portátil da Apple O que eu saiba não tem imagem em nada dele Mas a gente sabe que a Apple tá entrando aí nesse mercado Tem também o novo Nintendo Switch OLED Que já foi desbloqueado, coisa maravilhosa na real E os updates aqui do Polkiri X18S O novo queridinho do canal, o primeiro console da nova geração Que roda GameCube, muito mais que isso Tamo fazendo várias, várias lives sobre ele Provavelmente no domingo agora tem live de novo sobre ele Voltei Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victorinha Mini Como vocês podem ver eu amo consoles portáteis Retro News, sexta-feira à noite Como vocês sabem, tradição aqui no canal E quem tá chegando aí agora Porque o Mano Jobs citou aqui o canal no vídeo dele de hoje Seja muito bem-vindo A gente, além de ter o canal aqui Tem o meu site, victoriamini.com Ou .com.br, tanto faz E também tem o Discord, onde a gente troca ideia Sobre consoles portáteis É muito fácil de chegar lá, é só entrar no meu canal Tá no banner ou na aba sobre Se é a sua primeira ou sua décima vez aqui Não importa, se inscreve aí embaixo Clica no sininho Já deixa o like E bora começar aqui Retro News Que tem umas notícias fresquinhas E surpreendentes Quem sabe talvez até históricas Vocês ficaram aí sabendo que Por exemplo Vamos aqui pra primeira notícia Vocês ficaram aí sabendo que a Apple Tá planejando o primeiro console portátil dela Eu não tenho dúvida que a pesquisa Pela palavra-chave Consoles portáteis Tem aumentado muito no último ano E nos últimos anos em geral Parte até por causa da Polkiri e da Ambernick Eu acho que eles estão revivendo o mercado De certa forma E tirando os consoles portáteis da mão Só das grandes empresas E levando agora os consoles portáteis Pra essas empresas menores A própria Polkiri Quem produziu o Polkiri X18S O console da vez aqui no canal Na verdade aqui no canal a gente fala de todos os consoles Da geração atual Meio que tenho todos Os RK3326 Então da Ambernick Da Polkiri Da Pocket Gold Da Retroid Todos eles Mas esse daqui é o primeiro da nova geração A gente já vai falar sobre isso É uma outra notícia Apple Tá pensando então em produzir um console portátil Pra competir diretamente com a Nintendo Eu já não sei se é exatamente com a Nintendo Ou se eles querem concorrer na verdade com o Steam Deck Que eu acho mais possível Mas como a Apple é uma marca muito grande E ela talvez não queira se comparar a Steam Ela talvez fale que é a Nintendo Só pra manter o patamar De estamos querendo competir com a maior das marcas Mas não deixa de competir com a Nintendo De certa forma também Então essa é a primeira notícia Me fala aí embaixo o que vocês acham Vocês comprariam um console portátil da Apple Deve custar um carro né Agora que eu tô pensando nisso Porque é da Apple E deve ser um monte de jogo exclusivo E não deve dar pra desbloquear direito Mas se lançar eu vou ter que comprar Não vai ter jeito É mais forte que eu Mas vamos então pra essa próxima notícia Porque tem muito a ver com isso também Vocês devem ter ficado sabendo Que saiu agora o Switch OLED O Switch OLED é o novo Nintendo Switch Que não teve nenhum avanço de hardware Ou seja, ele não é mais potente Não vai ter jogo exclusivo dele Nem nada assim Mas a tela dele é muito mais bonita Ela é bem maior Sem ter nenhuma mudança significativa No formato do console Então o mesmo Joy-Con vai funcionar Ele vai entrar no mesmo dock Mas a tela é maior Porque diminuiu a moldura ali Aquela moldura preta que fica ao redor da tela Também ela é de uma tecnologia chamada OLED É bem difícil de entender Mas ela é muito, muito bonita Quando você vê uma tela OLED pela primeira vez Você abre um sorriso Porque o contraste dela com os pretos é muito bonito A tela OLED ela consegue desligar completamente o preto Pra fazer um preto preto mesmo E isso o LED normal não consegue fazer É difícil de explicar Mas quando você vê uma tela OLED Simplesmente um sorriso abre no seu rosto É isso que acontece E esse Nintendo Switch OLED Apesar de não ter melhorado nada do hardware E os fãs ficarem super bravos E parecer super contra-intuitivo Porque já tem celulares Android Rodando jogos de Switch Com o GamePad da GameSir X2 Que nem esse que eu tenho aqui pra iPhone Só que uns pra Android com entrada USB-C E a galera tá jogando Nintendo Switch dessa forma já Isso acontece porque o Nintendo Switch Acho que foi lançado em 2017 ou 2018 E até hoje não foi feito nenhum upgrade de hardware Mesmo com o novo console que lançou agora Minha teoria é que se a Nintendo não lançar Nenhum novo console portátil Sei lá, até o ano que vem Vai ter muito celular no mercado Capaz de rodar Switch E isso pode ser perigoso pra eles Porque é uma empresa de games E é o único console deles Eles tem um híbrido que é de mesa e portátil Que é o Switch Se o mercado conseguir clonar o Switch de alguma forma Pode ser que eles fiquem devasados E tomem um grande baque Coisa que não vai acontecer Nem com a Xbox Nem com a Playstation Ninguém vai conseguir imitar um Playstation 5 agora Por exemplo De qualquer forma Eu até me interesso pelo Switch OLED Só que não é o tipo de upgrade Que eu sinto necessidade de fazer Eu se tiver a oportunidade De repente ver aí que tá num preço bom Se eu viajar pro exterior E aí pode ser que eu compre Mas assim Nossa, não tô louco pra comprar um Switch OLED Não tô tanto assim Porque eu já tenho o meu Switch E ele já tá Fino, fino, fino O que eu queria falar do Switch OLED? Falei tudo isso Pra falar agora a real notícia O Switch OLED Acabou de lançar Tem uma semana Nem um mês Já foi desbloqueado Já tem umas imagens É uma gambiarra louca ainda Mas se já conseguiram Já é uma ótima notícia Quer dizer que A galera vai conseguir então Jogar os backups Dos jogos ali Sem precisar pegar o cartucho original Nem nada assim Muito, muito legal Tô bem animado com essa notícia E me fala aí o que vocês acham E vocês estão interessados no Switch OLED? Estão a fim de pegar um console desse? Me conta aí nos comentários Bora pra próxima notícia O console novo da Polkiri O X18S O primeiro console da nova geração Promete rodar GameCube Mas ele faz muito mais do que isso Ele roda vários jogos de GameCube Não todos Mas além disso Ele também roda alguns jogos de Wii 3DS XCloud Que são vários jogos do Xbox Rodando perfeito aqui dentro Ontem eu fiz uma live de horas Conectei o cabo HDMI aqui Um controle Bluetooth Tava jogando Já tô até cogitando Comprar talvez Um projetor portátil Pra eu poder inserir aqui em cima E levar pro Réveillon Pra poder jogar com os meus amigos E tudo isso no final do ano É um console incrível Ele começou a venda no dia 23 de setembro Esgotou super rápido esse primeiro estoque Essa primeira leva E enviaram todos no dia 28 Eu fui um dos primeiros a receber O canal Oasis Digital Recebeu um dia antes de mim Inclusive com o canal Oasis Digital Semana que vem Na quarta-feira A gente deve fazer uma live juntos Então se você acompanha eles Fica aí ligado Que essa é a primeira live em collab aqui do canal Clica aí no sininho pra não perder E ser notificado quando acontecer Ele também tem o X8S Eu também Quem sabe a gente não chama o Manu Jobs Que também citou aqui o meu canal Lá no canal dele Bem legal Algumas pessoas chegaram de lá De qualquer forma Eu tô fazendo vários testes aqui dentro Já saíram alguns updates Mas foram updates meio perigosos Que algumas pessoas quebraram o console Não da nossa comunidade Porque a gente avisou todo mundo bem rápido Mas mesmo assim Tome cuidado Hoje no site oficial da Polkiri Lá no topo do site Tem um lugarzinho que você clica Pra você fazer o download E baixar ali o novo update Eu fiz esse novo update de hoje É muito simples Só colocar o arquivo zipado Na base do cartão microSD E até Settings Advanced About X18S Local Update Uma coisa assim Selecionar o update Ele vai apagar tudo que tá ali dentro Infelizmente Vocês vão ter que recomeçar Mas vocês vão ter o aplicativo do Google Funcionando Vai tá bem interessante Eu tô fazendo vídeo quase que todo dia Sobre ele Tento às vezes evitar Colocar ele ali no título Mas tem muitos testes pra vir Quero ainda fazer mais alguns vídeos Testando jogos de Wii Tem diversos tipos de emuladores Do mesmo emulador Por exemplo Dolphin Que é pro GameCube Tem o Dolphin MMJ Tem o MMJR Tem o MMJR2 E cada um performa diferente De uma certa forma Então É legal a gente ficar experimentando todos E achar aquele jogo que não roda nenhum Por exemplo O Mario Kart Que é a minha próxima meta De fazer rodar aqui dentro Testem outros E aí a gente vai configurando E eu vou fazer alguns vídeos aqui Ensinando como deixar eles certinhos Esse é o RetroNews de hoje Foram algumas notícias mais tranquilas Às vezes tem umas notícias mais detalhadas Hoje foi coisas assim Mais abrangentes A gente falou aqui Do novo console portátil da Apple Que eu saiba Não tem imagem em nada dele Mas a gente sabe que a Apple Tá entrando aí nesse mercado Tem também O novo Nintendo Switch OLED Que já foi desbloqueado Coisa maravilhosa na real E os updates aqui Do Pokiri X18S O novo queridinho do canal Primeiro console da nova geração Que roda GameCube Muito mais que isso Estamos fazendo várias várias lives Sobre ele Provavelmente no domingo Agora tem live de novo Sobre ele E aqui no canal Tem vídeo todos os dias E quando não tem vídeo Tem live E as lives costumam Ser de domingo Terça e quinta Então fica aí ligado Clica no sininho Para não perder E que nem eu comentei Na quarta-feira que vem Deve ter uma live Com Oasis Digital Estou animado Para fazer essa primeira live Colab aqui do canal Me conta aí embaixo Vocês querem colab Com mais alguém Com outra pessoa Que vocês imaginam Que de repente a gente combina De fazer Uma vez por semana É um encontro De vários retro gamers Para a gente poder jogar E trocar ideia Com vocês no chat E entre a gente Para se inteirar um pouco Sobre as últimas novidades Do universo do mundo retrô E é isso Mais um Retro News Vai chegando ao fim Eu esqueci de explicar no início Mas Retro News É esse formato Que tem aqui no canal Que acontece todas as sextas-feiras Onde eu trago as principais notícias Do mundo do universo retrô Aqui todo num vídeo Pra vocês Então se você está chegando agora De repente você está conhecendo Esse formato agora Valeu galera Por estar acompanhando Participando O canal tem crescido muito Nos últimos dias Muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor E é mini como sempre Eu volto No instante Até a próxima